Minhas senhoras e meus senhores, um forte aplauso para Lourdes Ribeiro. Cheia de penas, cheia de penas me deito, e com mais penas, com mais penas me levanto. No meu peito, já me ficou no meu peito, neste jeito, o jeito de te crer tanto. Desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim, dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero, e de noite, de noite sonho contigo. Se considero que onde é de morrer, O desespero, que tenho de tu não ver. Este é no meu chalho, dentro do meu chalho no chão. E deixo-me adormecer. Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo, Tu me havias, tu me havias de chorar, Por uma lágrima, por uma lágrima tua, E deixo-me adormecer. Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo, Por uma lágrima, por uma lágrima tua, E deixo-me adormecer.